A doença transmitida pelo gato e a criança poderia nascer cega. Ela chorou muito, desesperada. Eu, como mãe, recorri à menina benigna com muita fé e devoção para que desse a saúde de minha filha e de minha neta. Que quando ela nascesse, eu ia levar mãe e filha em Santana, onde ela foi martirizada, vestida com os mesmos trajes da menina benigna. E quando a menina refez o exame, refez o mesmo exame, meses depois, o resultado deu negativo. A mesma não tinha mais nada. Minha neta hoje está com 3 anos de idade, linda e saudável, para a graça do Senhor e da vida benigna. Agradeço a graça alcançada. Maria Socorro Pereira Silva, Cidade do Crato. Aplausos Aplausos Obrigada.